Como seria o nome dos personagens de Guilty Gear se eles fossem? BR? Mayara da Âncora? É, pode ser, pode ser. Mas eu lembro de ter visto uns memes disso, mano. Há um tempo atrás. Acho que o Kai tinha virado Caio Sisko. Ou alguma coisa assim. O Ange, ele foi chamado de... Caralho, agora eu esqueci, mano. O Kai claramente se chamaria Caio Kaique. É, Caio Kaique também fica bom. Mas acho que tinha visto que era Caio Sisko. Alguma coisa assim, mano. A Banda Beatriz Almeida. Caralho, muito bom. Caralho, agora virou meu headcanon, Capivara. Puta que pariu. Isso é a chave. Paulo Celso. Caralho, vai ser com perfeito. Meu Deus. Muito bom, mano. Johnny João. É, aí ia ser mais tranquilo, né? Mas tem que ser um nome extravagante. Acho que ela vai virar Alisson. É, pode ser também. Boa. A Minha também é fácil. A Minha vira Emília, né, mano? Também é bem simples, ó. Potemkin vira o quê? Cara, o Potemkin aí já é mais difícil, mano. Faust ou Faustão? É, não. Esse é tranquilo, né, mano? Nome é o do Sol e Frederic. Ah, é verdade. Frederico, tem razão. Caralho, eu tinha esquecido disso, mano. Tem razão. Aí é fácil. Esse é o Frederico. Ou o Kiko. Pô, pra mim o nome do Sol agora é Kiko. Aí, fudeu, né, mano? Cara, e agora eu nunca mais vou tirar da minha cabeça que o protagonista do Beauty Gear é um Kiko, tá ligado? O Aska é hipótico, não? Não, eu acho que o Aska é o nome dele mesmo, não é? Tipo, por muito tempo ele foi chamado de That Man, né? Mas o... Dentro da lore mesmo, o Aska, acho que é Aska mesmo, tá ligado? A não ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é. Aí agora é ele, agora é Alisson. Claro, gente, Alisson. Aí o anjo vira anjo no total. Vai virar assim. Porque você tem cara de Henrique pra mim. É, pelo menos mantém o H, né, mano? Aí virou Henrique Carlos. Zabzak. Pode ser também, né, mano? Henrique Carvalho? Também pode ser. Agora a Dizzy fica difícil, hein, mano? Então, tipo... D, I, Diana? Dizzy, Diana? Irine Noronha? Caralho. Ah, é verdade, Aino! Isabela Noronha fica melhor? É, mas é pior que eu acho que realmente pelo tamanho Inu... Como é que é? Inu e Irene combina mais mesmo, mano. Mas eu não acho o nome tão... Mas é, pode ser também, né, mano? Bridget e Bruna. É, pode ser melhor, hein, mano? Acho que pra manter a letra inicial, né, Bruna, fica bom. Genon Vinicius, pra abreviar a escadinha. Também fica bom. Eu acho que a gente passou pelo elenco inteiro do Newtgear, hein, galera? Falta gente ainda? Falta? Não, eu acho que foi quase todo mundo, mano. Quer ver? Peraí, deixa eu só entrar aqui só pra dar uma olhada. Ó, quer ver? Olha lá, vamos ver. O Kai já foi, o Sol já foi, a Aba já foi, a Dizzy já foi. Ah, é, falta a Gen. Tessa mentira. Os Aba já foi também? O Axel já foi. O Chip também. O Chip pode ser Chico, né, né? Chip Chico, acho que tá bom. Faust, Faustão, ok. Kai é Kai ou é por aí, né? Jaqueline pra Jaco. É o Jaque, né? Que aí é o diminutivo, né? Jaque fica bom também. É por aí, né? Agora bora botar nome abrasileirado nos bonecos de BlazBlue. Eu começo. Ragnar Reinaldo. Faz sentido. Não, Ragnar é Reginaldo. É, acho que se passa a sua melhor, hein, mano? O BlazBlue tem muito boneco que eu acho que eu nem vou lembrar direito o nome, mano. Eu vou lembrar só o nome de alguns, né? Tipo, o Jim é Jonas, pode ser, fica bom. Célica é Cecília, pô, boa também. Peixo Alucar, Raquel Alice. Faz sentido, né? Ponto, eu só conectei. É, não, mas ficou muito bom. O Iron Tiger é pegado. É, aí fica meio difícil mesmo. Se bem que a pronúncia deles... Eu acho que não, ó. O Iron Tiger fica sendo Yan... 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 Tavares, sei lá. Yan, alguma coisa, tá ligado? Até porque a pronúncia de Iron correta, né? Não fica... Não fica Iron, fica Iron, né? Então o Yan fica bem próximo. E a Tangerina? Pode ser Tiagão também? Tiagão da construção? Foda. Meu Deus, o Justice é muito forte. Cara, mas o mais engraçado é que na real ela tá... Esse boneco, essa versão agora, ela tá cheia de nerf, mano. Tem uma versão dela que ela é mais quebrada, eu acho. Faltou o Slayer, o Koteki no Cliff. É, cara, o Slayer fica meio difícil, né, mano? Porque ele é um vampiro. Noel? É fácil, Noel? Sim. O Terumi pode ficar sendo, sei lá... Tel, ou alguma coisa assim.